Aumenta o limite máximo do crédito consignado para os servidores públicos federais. O valor máximo das consignações vai passar a 35% do salário. 5% devem ser usados exclusivamente para cobrir despesas com cartão de crédito. O crédito consignado é um tipo de empréstimo com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento do trabalhador. Por ter essa garantia do pagamento, a modalidade apresenta juros mais baixos.